Todos nós desejamos um dia ao morrer ir para o céu. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor Jesus diz em João, capítulo 3, versículo de número 3. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemus. E nesse texto de João 3, o Senhor Jesus ensina a Nicodemus o que é o novo nascimento. Em primeiro lugar, novo nascimento não é apenas ser um religioso, porque Nicodemus já era. Ele conhecia a Bíblia, ele fazia suas orações, ele frequentava um lugar de culto. No entanto, ele ainda não tinha nascido de novo. Então alguém pode frequentar uma igreja, ter uma religião, fazer suas orações, ser quem sabe um católico, um espírito, um evangélico. E no entanto, ainda não ter nascido de novo. E sem novo nascimento, ninguém verá o reino dos céus. Em segundo lugar, novo nascimento não é apenas ter uma função, um cargo, um ofício na igreja. E Nicodemus tinha isso. Ele era um professor da Bíblia, ele era um mestre da lei. No entanto, ele ainda não tinha nascido de novo. Então alguém pode ser um professor da escola bíblica dominical, pode ser um diácono, um presbítero, um pastor, e morrer e não entrar no reino dos céus, porque não nasceu de novo. Novo nascimento não é sinônimo de ter uma função ou um ofício na igreja. Terceiro, novo nascimento não é apenas conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nicodemus conhecia. Quando ele vai conversar com Jesus, ele diz, Rabi, sabemos que és mestre, vim da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele conhecia a respeito de Jesus. Quantas pessoas não conhecem também a respeito do Senhor Jesus Cristo? No entanto, nunca nasceram de novo. E o que é novo nascimento, então? Novo nascimento, primeiramente, é uma obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. João capítulo 3, verso 6. Somente o Espírito Santo pode gerar o novo nascimento na vida da pessoa. E, em segundo lugar, novo nascimento é a conversão a Cristo. A conversão a Cristo tem dois elementos. Primeiro, o arrependimento dos seus pecados. A pessoa reconhece que é um pecador, confessa a Deus seus pecados, se arrepende com tristeza, por ser um transgressor da lei de Deus, reconhece que, como pecador, é perdido e merece a condenação do inferno. Porque o preço do pecado é a morte, e a morte é eterna. Conforme está em Romanos 3, 26. E o segundo elemento da conversão a Cristo é a fé. Porque, na fé, a pessoa olha para Cristo e deposita a sua inteira confiança na obra de Jesus Cristo para a sua salvação. Ele entende que, lá na cruz, Jesus pagou todos os seus pecados para que ele pudesse ser salvo. Sem isso, ele jamais poderia alcançar a salvação. Ele deposita nisso a sua confiança para ser salvo. Ele não deposita a sua confiança nas suas obras, no que ele faz ou no que ele deixa de fazer, mas naquilo que Cristo fez para salvá-lo. Então, ele entrega a sua vida a Cristo e o confessa como Senhor e Salvador pessoal. Quando isso acontece, esses dois elementos, o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo, então a conversão aconteceu, o novo nascimento aconteceu na vida pessoal. É importante entender que os dois elementos precisam estar presentes. Não adianta você dizer, ah, eu tenho muita fé em Deus. Mas você não tem arrependimento dos seus pecados. A sua fé não é aceitável a Deus. Como diz o apóstolo Tiago, fé sem obra, sem prática, está morta. E fé morta não agrada a Deus. A nossa fé precisa ter arrependimento dos pecados e confiar inteiramente em Cristo para a sua salvação. Eu te pergunto, então, você nasceu de novo? Se não, peça a Deus pelo novo nascimento, porque não existe nada mais importante na vida de uma pessoa do que o novo nascimento. Que Deus te abençoe e um grande abraço.